Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de abertura de caixa, abertura de caixa da Jequiti, episódio 10, aí veio o boleto, aí já veio o guia dos dois próximos episódios, episódio 11 e 12, que agora é tipo um folhetinho assim. Aí veio os dois, aí foi um pijinho bem pequenininho pessoal, aí eu peguei reposição de xampu, que esse daqui eu tenho boa saída pra mim, desconsidera esse aqui que eu tava arrumando o sal aqui, quando chegou, peguei o condicionador, que tem boa saída, esse aqui eu peguei para experimentar, não sei se vai sair ou não sei se eu vou ficar pra mim. É um xampu a seco, aí eu peguei um também, não tava em promoção, nem o xampu nem o condicionador, nem o xampu a seco, esse aqui é um novo lançamento, é o Cincy, leite de coco e baunilha, muito cheiroso, não gostei, tava em promoção, eu peguei. Aí eu peguei também, eu peguei também, o lançamento, tava lá em oferta, né, que é o Malte Black, eu peguei um, e esse foi o, esse aqui, que eu gosto pra divulgação, aquele, esse foi minha pronta em feca, peguei, aí de vídeo de cliente veio um Malte Black, que é do meu cunhado, que é do meu cunhado, e ele pegou o kit do Fábio Júnior, que vem com a carteira, tava lá pro dia dos pais, deixa eu mostrar pra vocês como que é a miniatura do Fábio Júnior. E aí, vídeo de cliente, lá do serviço do meu esforço, teve o Floracense, aí vem um mais, esse daqui que vem com o cheirinho, tem o Dardiano Galistel, o Novo do Lão Santana, Masculino e Feminino, e o Vida Flor de Chia, e do Óleo, óleo, aí vem os cupons, de cliente e de consultora, e foi só. E pessoal, antes de finalizar, eu queria dar uma dica pra vocês, que essa semana eu passei por um probleminha aqui em casa, porque tá tendo golpes, e todas elas estão ligando, pra vocês que são consultoras de beleza, estão ligando todas as marcas, pra quem não é, estão ligando em nome de operadoras de telefone, estão ligando em nome de banco, gente, fiquem muito alerta, que me ligaram em nome da Jequiti, aí, tentaram clonar o meu WhatsApp, mas graças a Deus não conseguiu, aí no outro dia, me ligaram do telefone do meu filho, e, falando que era de operadora, que a linha tinha sido duplicada, e como a minha linha tinha é de conta, aí já me desesperei, tinha todas as informações, aí acreditei que era da própria operadora, e não era, aí acabou clonando o WhatsApp do meu filho, já mandaram mensagem, na mesma hora já mandaram mensagem, pedindo dinheiro pra minha cunhada, ainda bem que eu já tinha alertado ela, a família no dia anterior, que o pessoal tava tentando me dar o golpe, se qualquer coisa ligasse, pedindo dinheiro e não mandasse, e, a gente tá tentando reaver a conta do WhatsApp, deu uma maior dor de cabeça, aí pessoal, toma cuidado, viu, fiquem alerta, que a gente acha que nunca vai cair, mas eles pegam a gente, num momento que a gente tá, ou com a cabeça ocupada, que a gente tá distraído, num momento assim, que a pessoa acaba não percebendo, então fiquem alerta pessoal, muito cuidado, não passe informações, não passe código nenhum pra ninguém, tá bom? E quem gostou de algum desses produtinhos aí, desculpa o desabafo, né, e quem gostou de algum desses produtos, só vou deixar aqui no bloco de informações, e quem quiser comprar comigo, né, o meu código de consultora, é só entrar no site da GT, e colocar o meu código de consultora, que aí vai tá comprando comigo, e eu vou tá, vai tá ajudando, além de toda ajudando o canal a continuar, e eu tô atendendo novidades pra vocês, e vai tá adquirindo produtos de excelentíssima qualidade, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.